Rádio Ação O que é que vocês estão fazendo? Montando o rádio Meio! Que tal o radião? Mostra o radião de fé. Tem rádio, né? Vou virar sogueiro, cara. Você vai virar a miada? Ó, me vire lá, ó. Vai medir ele no dia? Sei lá, cara. Tem que medir? Tem que medir? Tem que medir, Pio? Mas já é o positivo. Que vai no que tem a senza. Que vai no que tem a senza. Que vai no que tá nisso. A atenção das bandeiras, já foi tudo tomado. Coloquei no início da colação gelada. Hoje eu vivo disso junto com o fubói aliado. Tá ficando rindo, tá ficando rindo, tá ficando rindo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai! Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Viajei aqui na porta, olha aqui. Olha, a polícia já bateu também. Será? Ah, caralho, esse aqui eu não consigo. Eu também não, meus dedos não entram. Ali eu não entro. Meia pau mesmo. O filho não vai ganhar 50, é o dele? Meus dedos não entram. Vai, caralho, com os dedão dele com o dedão. O caboclo já reinou. Foi com nós e agora com os caboclo. Não dá para deixar os carros. Nós vamos para os ovelhas ainda não. Agora que eles estão no ovo lá. Faço tesão assim. Olha o golfão do ovo. Tão lidando, hein, meus bichinhos. Que cabos. Que cabos que você buscava de casa. Viu? Viu? Tão lidando. Viu? 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 Líder! O bom sonho do Leão passando na frente dele. Tem o sonho ali, Leão? Hã? Palhão? Isso aí? Hã? Hã? Macaquea? Hã? Hã? Agora tu filmou, tu filmou nos carros. Ninguém quer ver a tua cabeça. Pô, vem aqui. Vídeo no vídeo, olha. Que tal esse isolamento com um durex? Que o carro não pega fogo. Vai derreter tudo. O que a gente não faz pra ganhar cinquentão, cara? Cinquentão. Agora escovar o cabrinho da tampa lá pra sentar agora. Vai vir o Furvo agora. Vai vir o Furvo. Viu o Furvo. Cuso! Ruso, o branco? Ver o esticadinho também não? Tranquilo, por isso que você deu a luz. É a som da lâmina? É, é só tirar o carro Pronto, mas que prometo você ainda não mexe Ah, caralho, se bicando, hein, chorando Mano, colando adesivão ali do encontro Olha, ligou o rádio Nossa senhora Mecânicas, mecânicas não Eletrônica Então é isso aí, rapaziada Terminemos aí já, estamos vazando O pessoal está colando adesivão aí no encontro O gratinho do piado bonito Curizada aí está colando adesivo para encontrão Falta um pouquinho menos de um mês do encontro Está ligado o compressor e o barulho Ui, 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 ui Vê sonhos Mas é isso aí, rapaziada Vamos ver o que nós vamos fazer agora o filme para vocês Com esse barulho ali do compressor Mas por enquanto é assim, rapaziada Vai colar aí Já continuam filmando para vocês aí, beleza? Cadê o meu? Olha o meu, está atrás de mim Expensão, ar? Vamos lá, onde? Eu vou embora Vai vazar? E os que? E os que? Vamos vazar também? Não, o compressor? Vamos lá Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Acho que eu vou finalizar o vídeo aqui. Acabar em ir embora agora. Talvez eu saia da noite fazer algum rolê aí. Qualquer coisa eu gravo pra vocês. Mas olha como que o céu tá bonito, rapaziada. Deixa eu pegar aqui os pensamentos. Escuta os pipocos do Camarsky lá atrás. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse rolêzão, hein? Nossa, o Camarsky levou a lombada agora. E é isso aí, rapaziada. Acho que eu vou finalizar o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado do videozão aí desse... Vamos colar o adesivo pro Encontrão lá. Quem for colar, dá um salve lá, rapaziada. Quem quiser colar com mais e no Encontrão lá em botar por lá. Beleza? E é isso aí. Gurizada aí, tudo adesivado. Adesivão aí do Encontro dos Kiai e do Dom Brothers. Aspiagem até boa lá. Dá um salve lá. E é isso aí. Vou deixar o videozão por aí. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo videozão. Fui! Fui!